Música Sejam bem vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje Como Está Hoje a cantora Kate Bush Catherine Bush é uma cantora inglesa famosa nos anos 70 e 80 com músicas como Babushka, Watering Heights, Running Up That Hill, entre várias outras músicas. Ela nasceu no ano de 1958 em Baxler Heath, na Inglaterra, e começou a sua carreira musical nos anos 70. A música Watering Heights fez com que Kate Bush se tornasse mundialmente conhecida, sendo a primeira cantora inglesa ao chegar no topo das paradas britânicas com uma música própria. A música é baseada no livro O Morro dos Ventos Vivantes, e vendeu mais de um milhão de cópias, sendo essa sua música mais popular. A coreografia da dança que Kate Bush fez no clipe também fez muito sucesso, se tornando icônica. Na década de 80, Kate Bush passou o tempo longe da mídia dos holofotes para conseguir produzir novas músicas, e depois sumiu novamente nos anos 90, afirmando que gostaria de ter uma vida sem fama e glamour. Ela voltou a cantar novamente nos anos 2000. Ao longo de sua carreira musical foi indicada a vários prêmios, entre eles três vezes ao Grammy, ao Hall da Fama do Rock'n'Roll, e também foi condecorada com a Ordem do Império Britânico. Em sua página oficial no Facebook, ela tem 700 mil seguidores. Atualmente, Kate Bush tem 63 anos de idade e ainda continua em atividade. E apesar do tempo passado, ainda segue sendo lembrada e escutada, principalmente quando o assunto é flashback, anos 70 e 80 em músicas antigas. E você, o que acha? Comente aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!